Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Audi A5 2025 que estreia como substituto do A4 com motor a combustão. Mas antes de comentar tudo sobre esse novo lançamento, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem, tá? Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de crescer cada dia mais e conto muito com a ajuda de todos. Então, vamos embora. O Audi A4, lançado em 94 e após 5 gerações, será substituído pelo A5 e o A5 Avanti. O Audi mudou aí sua nomenclatura e o A4 é o primeiro a seguir essa nova fórmula. Além disso, haverá versões S5 e S5 variante com motor de 6 cilindros. A lógica da nova nomenclatura é que os modelos elétricos, como o Q4 e Tron, terão números pares, enquanto os números a combustão serão números ímpares. O A5 Coupé e o A5 Sportback foram descontinuados, mas o sedã A5 espera aí atrair antigos clientes do Sportback. Os novos A5 e o A5 variante são 67 milímetros mais longos, com seus 4,83 metros de comprimento, 2,90 metros de distância entre eixos e 80 milímetros a mais que antes. A grade é mais ampla e larga, com faróis estreitos, a traseira possui uma nova faixa de luz e as maçanetas das portas estão niveladas. As rodas variam em 17 e 20 polegadas e a saída de escapamentos são reais, tá? Então, tudo que você está vendo aí é real. O interior dos novos A5 e A5 variante é um destaque, com uma tela aí curva OLED de 11,9 polegadas para o painel de instrumentos e 14,5 polegadas para a multimídia. Há também uma tela opcional de 10,9 polegadas para o passageiro. A Audi melhorou a qualidade dos materiais e o design do interior. Novidades incluem ajuste elétrico no volante, teto de vidro com escurecimento elétrico e sistema de som da Bang of Lusin 3D. O Head-Up Display é 85% maior e pode ser operado pelo volante, tá? O Audi assiste usa ChatGPT para responder perguntas dos ocupantes. Os novos A5 utilizam o sistema MHEV Plus, quase um híbrido completo, tá? Disponível aí no 2.0 TFSI com 204 cv, no 2.0 TDI com 204 cv também e no 3.0 V6 TFSI com 367 cv do S5. A bateria de 48V e o gerador de transmissão aumentam a potência em até 24 cv e recuperam até 25 kW, tá? Enfim, vamos lá para consumo, tá? Com motor 2.0 TFSI, o consumo é de 15,8 km por litro, isso na cidade, e 17,9 na estrada, tá? Isso aí é quando você tem a tração apenas dianteira. Na tração aí, a WD, vamos ter um consumo de 15,9, tá? Km por litro e 18,2 na estrada. No 2.0 TDI, né? Que é dupla embreagem de 7 marchas, pode ser tanto tração dianteira quanto traseira, vamos ter um consumo de 21,4 km por litro, tá? Na cidade e 25,5 na estrada. E no motor aí 3.0 V6, teremos 15,2 km por litro e 16,2 na estrada, tá? Enfim, vamos curtir o nó aqui. Baseado na plataforma premium de combustão, que é o PPC, a Audi, o Audi A5, né? Oferece aí direção progressiva e suspensão adaptativa. O diferencial esportivo 4 com vetorização de torque é padrão do modelo S5. Os modelos A5, A5 Variante, S5 e S5 Avanti, desculpa, já estão aí disponíveis aí para encomenda lá na Europa, com lançamento em novembro de 2024. O sedan básico, a gasolina de 150 cavalos, parte aí de 45.200 euros, o que seria aí 266 mil reais, e o A5 Avanti custando cerca de 1.000 euros a mais, tá? A Alemanha é o maior mercado responsável aí por 30% das vendas. A Avanti representará 80% das vendas no país, e a América do Norte e o Reino Unido, né? Vem aí em segundo e terceiro lugar, com 11% de participação cada. Aqui no Brasil, o Audi A4 perdeu bastante espaço para os SUVs, e a marca ainda não confirmou quando a mudança para o novo A5 ocorrerá, tá? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, valeu, falou e até mais!